Malu Modas pensa em tudo. Pensou até no teu filho, que muitas vezes você vem escolher roupa, experimenta uma, experimenta outra, e criança não tem muita paciência. Tem? Não tem. E aqui na Malu Modas também tem o cantinho da criança. A Bia vai estar mostrando. Tem televisão, tem sofá para a criança ficar, tem brinquedo para a criança, tem lozinha, gente, tem de tudo. Aqui na Malu Modas a sua criança também vai poder brincar. Pensou, que criança que não gosta, vou até mostrar aqui, que criança que não gosta de chegar aqui, pegar um giz e começar, eu não sei nem escrever, né, gente? E começar aqui, escrever, né? Que criança que não gosta. Toda criança gosta de brincar de lozinha e com giz, né? Aqui na Malu Modas tem. Então, corre para cá, gente. A preocupação é, se não tem onde deixar seu filho, traz junto. Enquanto você está experimentando a roupa, seu filho fica brincando aqui. E tem sempre pessoa para estar olhando seu filho, porque Malu Modas pensa em você. Vem para cá, vem para Malu Modas.